Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Ah, espero que sim, final de semana, tu te tá ali mexendo no, na fonte, no lago, na fonte, na piscina, é tudo a mesma coisa. Ah, é, tudo igualzinho mesmo, tudo bem parecido. Gente, eu vou dar uma arrumada aqui em casa também, vou dar uma organizada, tá? Que eu não vou ficar final de semana fazendo nada não, só vou arrumar. Tudo está aqui, ó, aprontando. Vou deixar aqui o buraco, gente, pra arrumar essa infiltração, pra gente poder encher nosso lago logo, né? E achou? Achei algumas coisinhas aqui, eu tô passando silicone, sofrendo que eu não tenho a pistola pra poder usar, então tô improvisando aqui. Esse silicone já tá com algumas partes duras, então tá meio difícil, mas devagarinho vai chegar lá. Nossa, tudo isso é você mesmo, viu? Tá, gente? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a minha bagunça. Ontem a gente fizemos a live e fui dormir tarde, ontem fazendo as almofadas aqui, umas almofadas e deixei a casa mais ou menos organizada, né? Aí eu já forrei as roupas de cama e vou mostrar pra vocês aqui como que tá aqui dentro. Deixa eu virar aqui a câmera, peraí, tá? Ó, gente, já forrei os cobertores, vou tirar agora o tapete de dentro que eu vou dar uma varrida. A Bia já arrumou a cama dela. Bom, gente, ó as almofadas aqui, ó, que eu falei que eu ia mostrar pra vocês, quando estivesse pronta. A Beatriz já colocou a dela aqui, ó, na cama. Ó, gente, ficou legal, né? Ficou lindinha, lindinha. Ai, eu amei, ficou tão delicadinha. Ficou aqui na cama da Bia, ó. Eu achei muito bonitinhas, muito delicadas, né? Combinou aqui com a parede e as... os travesseiros, né? Cor rosa com lilás. Vou dar uma arrumada aqui na bancada também, ó. Vou dar uma arrumada aqui, ó, organizar. Tu te teve que deixar esse milho aqui, porque não teve outro lugar. Vou tirar as coisas de cima da mesa aqui também, ó. Dar uma arrumada aqui, ó, no sofá. Dá uma varrida, né, gente? Vou tirar essas coisas que tá tudo jogado, vou lavar essa louça ali, ó. Também que a gente tomamos café e ficou uma louça ali pra lavar ainda. Umas garrafas pra encher. Tá, meus amores? Então, vou começar a organizar aqui a casa, dar uma varrida pra deixar tudo bonitinho, né? Jogar um spray aqui na cama pra ficar cheirosa e assim... Ai, deixar as coisas arrumadinhas. Tá bom, meus amores? Me acompanha aí na minha organização. Tchau! 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 Bom, gente, terminei de arrumar aqui as coisas. Coloquei os tapetes no lugar também, ó. Gente, eu só varri, tá bom? Não passei pano. Ó, as almofadas que eu acabei fazendo ontem, mostrei pra vocês aí no vídeo. Tá bom? Olha que fofinho, gente, que ficou na minha cama. Ficou fofo, fofo. Joguei aqui, ó. Tá meio respingado porque eu joguei o cheirinho na cama. Olha, gente, que coisa mais linda. Coloquei a rendinha nela, ó. Que nem eu te falei pra vocês, mostrei lá, ó. Ó, que coisa delicada. Coloquei os moranguinhos. A cama ficou desse jeitinho aí. Eu achei que ficou lindinha, lindinha a minha cama. Ó, gente. Ficou linda, 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 ó. Ô, meu Deus, que lindo! E a cama da Bia, gente, ó, ficou assim também. Ó. Ficou aqui. Também coloquei rendinha nas... Nas almofadas dela. Fiz esse bordado aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não vou conseguir mostrar direitinho, né? Mas ficou lindo, 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 lindo. Gente, ó. Fiz lilás. As almofadas dela. Tá bom? Tá tudo arrumadinho, os tapetes. Chão limpinho. Só varri mesmo. Ó, tudo limpinho. Arrumei a bancada aqui, ó. Também. Tirei as bagunças que estavam aqui. Arrumei. Organizei essa parte, que eu tinha falado pra vocês também que eu ia arrumar. Coloquei um paninho na mesa. E coloquei a fruteira. Arrumei aqui também, ó. O sofá. Ficou assim, gente. O chão, tudo limpinho. O tapete da Pia aqui. Lavei essa louça. Vou deixar ela escorrer pra quando... A gente vai lá no meu cunhado, gente, pra subir o vídeo pro YouTube pra vocês, tá bom? Quando eu chegar de lá, eu guardo a louça. Coloquei aqui também esse paninho no fogão. Tá bom? Comi a galinhazinha. Pô, meu Deus do céu. Que coisa linda. Comi a galinha. Tá tudo organizado. Aqui, ó. O Tuti deu uma varrida também. Tava varrendo agora. O Tuti varreu. Pessoal, passei o silicone no lago. Vamos esperar uns três dias. Eu achei dois possíveis vazamentos. Um bem no canto ali próximo do cano e outro aqui embaixo. Então vamos esperar uns três dias pra poder resolver. Ô, meu chefe. Gente, olha aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Morango. Olha pra isso, gente. O pé de morango já tá dando frutinhas. E tem cliente chegando aqui, ó. Eu vou entrar aqui, tá bom? É meio difícil. Porque tem que preservar, né? Tuti tá passando o vídeo, gente, ó. Tuti tá passando o vídeo pro meu celular. Pra a gente subir o vídeo lá na minha cunhada Daiane, tá? Porque a gente vai lá. Vai pra lá. Tá bom, meus amores? Coloquei o tapete aqui, ó. A Maggie tá deitadinha aqui, se escondendo. Né? Minha princesa da mamãe. Minha princesa, amor deus do céu. Minha zoluluda. Minha gostosa, amor deus do céu, mamãe. Ô, mamãezinha, coisa linda, amor deus. Mas é muito princesa, gente. Ela é muito linda. O Tuti, onde o Tuti tá indo agora, ela tá no grude com o Tuti. Que só Jesus. Né, meu amor? Olha, eu tô num grude com o papai. A cara dela, meu Deus do céu. A Bicinha é muito princesa, amor deus. É muito linda, mamãe. Tá bom, gente? Então esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Fala aí pra mim o que vocês acharam das almofadas aí que eu fiz. Tá bom? Deixei ela bem durinha, gente. Eu não deixei ela molendinha, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Elas ficaram bem durinhas. Tá bom? Não ficaram aquelas almofadas molenga, ó. Tá vendo? Ficou bem bonita. Ai, eu amei. Ficou um charmezinho com essas rendinhas que eu coloquei do lado aqui. Bom, galerinha. Foi o... Eita! Esse foi o vídeo de hoje. Vai. Bom, galerinha. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Essa correria doida aí. Agora tá passando um caminhão. Mas é o caramba mesmo, viu? Olha que tá do barulho da casa. Isso, eu me irrito. Que saco. Toda vez, né, amor? Nossa. Quando o carro passa, quando o pessoal passa... O bloco, a gente chamando. Chamando. Como vocês viram aí, hoje o dia foi proveitoso, né? Graças a Deus vendemos bastantes coisinhas hoje. A gente tá indo ali agora na casa do Paulo Henrique e da Daiane pra postar o vídeo pra vocês de sexta. Vamos tentar postar no sábado. O vídeo é de sexta, né? Nós vamos tentar postar hoje que é sábado. Não é sábado hoje? A gente gravou ontem pra postar hoje. Não conseguimos postar até agora. Provavelmente o vídeo de sábado, vocês vão assistir à noite. Vão estar assistindo à noite. E esse vídeo que a gente tá fazendo hoje, que é sábado, a gente não vai postar no domingo. A gente vai postar na segunda-feira. Isso. Tá bom? Foga domingo. Isso. Aí foi essa correria, graças a Deus, trabalhando bastante. Resolviu, eu acho que resolviu o problema do lago. Eu espero que sim. Vamos lá agora postar o vídeo pra vocês. E é isso, tá? Vocês tinham uma ótima segunda-feira aí na presença do Papai do Céu. Ah, ótimo? Não. Hoje é. É, não. É isso. Ah, tá certa. Oh, Jesus, eu tô perdo. Tô enrolado, cara. É isso. Deus abençoe a semana de todos, tá bom? Fiquem aí. A gente vai tentar fazer isso. Enquanto a nossa internet não soluciona esse problema, a gente vai lá no Paulo Henrique postar. É verdade. Ah, eu vou ficar enchendo o saco deles lá um tempinho até resolver. Ah, porque não pode a gente ficar sem postar coisa pra vocês, né? Exatamente. Então vocês nos entendam aí. A gente vai fazer esse corre todo dia pra poder postar o vídeo pra vocês. De verdade. E é isso, tá bom? Não vamos deixar de deixar aquele like aí pra gente. Se você chegou aqui agora, tá gostoso do conteúdo, se inscreve aí. Vem fazer parte da nossa família que tá crescendo cada vez mais, tá bom? É verdade. Deus abençoe vocês de verdade. E é isso. Agora eu tô alegre que hoje nós conseguimos vender bastante coisa. E agora juntar o dinheiro pra ir buscar mais. Em outro lugar. A gente tinha comentado pra ir na feira do C.A. Gespe. Só que pra ir lá tem que ser com um dinheirinho bom. Porque é longe da gente aqui. Então a gente tem que juntar um dinheirinho legal pra ir lá fazer uma senhora compra, abastecer bem e ficar um tempo tranquilo sem ter que ficar esquentando a cabeça, tá bom? Verdade, amor. Se Deus quiser, logo, logo nós iremos fazer isso. Tá bom, gente? Brigadão. Deus abençoe vocês e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Boa semana pra vocês. Que o Senhor Jesus abençoe lá dentro de vocês, a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo. Fiquem com Deus. Fui.